Bom dia, senhoras deputadas, bom dia, senhores deputados, bom dia a todos os catarinenses. É com alegria que iniciamos uma sessão no dia de hoje, mais uma sessão no dia de hoje sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Faço um convite ao deputado Silvio Drevick, secretário ad hoc, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Por gentileza, deputado. Sim, senhor presidente. Ata da centésima primeira sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 13 de outubro de 2021. Presidência, deputados, Mauro de Nadal, Nilson Berlanda, Kennedy Nunes, e Ricardo Alba. Secretarias, deputado Ricardo Alba. Às 14 horas do dia 13 do mês de outubro de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra aos senhores deputados. Gery Comper, Ricardo Alba, Adrianinho, doutor Vicente Caro Preso e Fabiano da Luz. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos. Fizeram uso da palavra aos senhores deputados. Valdir Cobalchini, bloco MDB Novo e Floriano, PSL. Silvio Drevic e José Milton Schaeffer, bloco progressistas PSB. E Luciano e Carminati, partidos trabalhadores. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até as 16 horas. Reaberta a sessão. O senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário ao projeto de lei número 11 de 2020, bem como a Comissão de Finanças ao projeto de lei complementar 11 de 2020, bem como a Comissão de Finanças e Tributação também apresentou o parecer contrário aos projetos de lei 34 de 2020 e 133 de 2021. Após ser discutido pelo senhor deputado Volner Weber, foi aprovado em turno único o projeto de lei 173 de 2021, com emenda substitutiva global e subemenda modificativa. Foi aprovado em turno único o projeto de lei número 255 de 2021. Ainda submetido à votação e com a manifestação da senhora deputada Paulinha, foi aprovado em turno único o projeto de lei 496 de 2019. Foram aprovados os pedidos de informação 649 e 652 de 2021 e as moções 8885 de 2021. A moção 885 de 2021 e os requerimentos 1763, 1785 e 1794 de 2021 deixaram de ser apreciados por falta de quórum. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos 1778 a 1784, 1786 e 1788 e 1793 de 2021. E comunicou que encaminhará os destinatários as indicações, números 2089 e 2092 e 2021. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Kennedy Nunes, Floriano, Bruno Souza e Maurício Cudilar. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra, ordinária, para quinta-feira, no horário regimental. Para constar, o segundo secretário lavou a presente ata, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Silvio Drevick. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo número 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito à senhora que proceda à distribuição de expedientes e entraremos em breves comunicações. O primeiro, o deputado escrito no dia de hoje é o deputado, o doutor Vicente Carropreso. Vossa excelência terá 10 minutos, deputado. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores parlamentares e o público que nos ouve, que nos assiste. Vou fazer um relato sobre o dia do professor amanhã. Se estamos nessa casa hoje, representando o povo catarinense, devemos muito a nossas famílias, mas devemos muito, mas eu quero reforçar muito mesmo, aos nossos professores que tivemos durante toda a nossa vida. Vários deles me marcaram profundamente. Vou citar duas frases. essa emblemática, aspas, deixa que o doente te conta o que ele tem. Essa foi do professor Erenfried Otmar Witt, da Universidade Federal do Paraná. Ele queria dizer que se eu desse condições suficientes para o meu paciente, de tranquilidade, o paciente revelaria tudo que ele tem. E a segunda vem lá do Colégio Santo Antônio de Blumenau, que é o seguinte, aspas, logaritmo é um expoente para explicar toda a questão dos logaritmos. Coisa complicada, mas era um grande didata, talvez o maior didata que eu conheci, o professor Rivadavia Volstein, do Colégio Santo Antônio de Blumenau. Eu digo isso não só porque amanhã, sexta, nós comemoraremos o dia do professor, mas porque firmemente acredito que professor segue sendo a peça-chave para a melhoria da educação, para a conquista da qualidade de vida em qualquer país. Para isso precisamos de professores qualificados, preparados e carregados de paciência e também de determinação, para conduzirem com responsabilidade a mediar conhecimentos, valores sociais e nos provocar no senso crítico. É aquele que tem sensibilidade para vislumbrar talentos potenciais que podem e devem ser lapidados, mas também identificar os alunos que precisam de reforço e de uma atenção especial. Ser esse professor que descrevo não é uma tarefa fácil, meus amigos. Menos ainda nos dias atuais, onde o mestre disputa a atenção dos alunos com os celulares, com a falta de valorização social e também financeira. Quando falta estrutura, material didiático e por aí vai. É difícil ser esse professor ideal que acabo de descrever, quando é preciso ter mais de um emprego, quando falta tempo para preparar aulas e de ter que se envolver com a comunidade escolar para poder compreender a realidade dos alunos. Felizmente, a educação catarinense vive um momento histórico de valorização. O governo de Santa Catarina definiu o mínimo remuneratório de R$ 5 mil para o professor com formação superior, que garantiu o ganho salarial para mais de 60% dos professores. Lembrando que o piso é de R$ 2,8 mil, ou seja, quase foi dobrada a remuneração. Mas nós precisamos ir muito além disso. Com muita responsabilidade, eu fui o relator da comissão nista da nossa Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que discutiu a construção e propôs um novo plano de carreira para o Magistério Público. Aprendi muito. Mergulhamos de cabeça na realidade do professor catarinense. Soubemos como avançar. Agradeço em especial a deputada Luciane Carminati, uma professora e deputada como nós. Construímos um relatório robusto e real para subsidiar o governo nesse processo para que nosso Estado tenha uma carreira de magistério atrativa, mas valorizada. Fizemos isso de uma forma coletiva, com diálogo, ouvindo e acolhendo manifestações apresentadas pelos membros da comissão, autoridades do executivo, sindicato dos servidores da educação, do Tribunal de Contas do Estado e também especialistas nas áreas de educação e do orçamento estadual. Nosso relatório prevê a descompactação da tabela de vencimentos do Magistério, com a ampliação das letras da carreira e com a valorização dos profissionais, com pós-graduação, garantindo assim 50% de diferença entre o professor com nível de ensino médio e o de licenciatura plena e de 100% entre o professor com nível médio e o professor com doutorado. Hoje, um profissional com doutorado na rede pública de educação estadual recebe pouco mais de R$ 5 mil. Com a nossa proposta da comissão, passaria a receber perto de R$ 10 mil. De fato, nós queremos fazer história. Estamos em um diálogo constante com o governo e esperamos ansiosos para que nessa sexta-feira, dia 15, quando comemoraremos o Dia Nacional do Professor, o governo envie o projeto de lei com a proposta do novo plano de carreira do Magistério. Falar nisso, meus amigos deputados, foi instituído, nesse dia 15, no então governo do ex-presidente João Goulart, em 1963. Mas isso remonta a esse esforço desde D. Pedro I. Esperamos que seja um projeto que contemple justamente o que frisamos em nosso relatório, que valorize quem tem tempo de serviço e quem se capacitou durante os anos fazendo especialização, mestrado ou doutorado. Ao fazer isso, não estamos apenas pensando no professor, estaremos criando as condições para quem é o grande beneficiário, o aluno. Um dado ilustra muito isso que eu estou falando. A Universidade Americana de Harvard, tão famosa, tão decantada, investigou qual seria o mecanismo para que crianças vulneráveis possam ter melhores perspectivas na vida adulta. O estudo mostrou que alunos expostos a bons professores na infância e na adolescência tiveram um grande aumento na chance de cursar boas universidades e, portanto, de terem melhores salários. Os bons professores também diminuíram o risco de gravidez embesejadas na adolescência. Olhe os senhores, repercussões também sociais e de saúde. E também diminuíram o risco dos alunos no futuro viver em locais mais violentos. mais educação, menos violência. Bons professores e, sobretudo, bem valorizados, são capazes de produzir um impacto positivo enorme sobre o potencial humano e trará efeitos sobre nós como nação soberana. Quero finalizar aqui, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o público que nos ouve, e manifestando mais uma vez todo o meu respeito aos educadores. Agradecer a todos os mestres que eu tive na minha jornada na Escola Barão do Rio Branco, no Colégio Santo Antônio, ambos de Blumenau, na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, e também na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e que colaboraram muito para que eu estivesse aqui hoje nessa tribuna falando a todos. por fim, espero que o governo do estado, portanto, quem sabe, possa dar boas notícias para os professores amanhã, nesse dia 15. Seria um grande presente. Rogo ao governador Moisés, toda a sua equipe, que veja isso com carinho. Grande abraço, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, deputado. Doutor Vicente Carro Prezo. Próximo deputado, deputado Floriano. Vossa excelência será 10 minutos, deputado. Bom dia, presidente dessa sessão, deputado Nilson Perlanda. Bom dia a todos os deputados. que se encontram nessa sessão presencialmente e online. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV AL. Hoje é um dia importante também na minha vida, assim como foi o meu ato de posse, o dia também que eu estou, nesse período, me despedindo e voltando então para minhas atividades no governo do Estado, na presidência do Instituto de Metrologia de Santa Catarina. Então, como iniciei a minha fala no ato de posse, com agradecimentos, assim, eu encerro aqui essa minha última sessão. agradecendo a Deus pela oportunidade de poder estar aqui nessa casa, de poder conviver esse um mês com os parlamentares aqui de Santa Catarina, os quais eu sou muito grato pelo aprendizado. agradecer ao deputado Mocelin por ter dado essa oportunidade de eu poder estar aqui. Uma coisa é a gente, de fora, ver o parlamento, deputado Nilson Perlanda, outra coisa é a gente estar aqui dentro e sentir. Então, há muitos anos eu já frequento essa casa, pelo menos desde 2004, mas a primeira vez que eu tive a oportunidade de estar aqui nessa tribuna foi agora, nesses 30 dias, do dia 17, 18, na verdade, de setembro a 17 de outubro, que é o período, então, que eu permaneci como deputado. E dessas sessões, então, foram 10 sessões que eu pude participar. Então, a palavra que realmente me vem à mente é o agradecimento. Então, vou nominar aqui pessoas que foram muito importantes nesse um mês que eu estive aqui. Muitas coisas que a gente conseguiu fazer, um período curto, mas bastante coisa. Várias moções de reconhecimento a pessoas importantes para Santa Catarina. projetos de leis, então, que eu já vinha trabalhando, já vinha estudando, esses dois anos e oito meses que eu estava no governo do Estado. Então, foi um momento oportuno, nesses 30 dias, para eu colocar em prática. Agradeço toda a equipe de gabinete, o deputado Monserlin, o Nildo Teixeira, chefe de gabinete, o doutor Tiago, o Marcelo Tolentino, a Evita, o Aroldo, o Arlete, o Saraiva, por todo o apoio que me deram. Realmente uma equipe muito boa, são muito dedicados, muito comprometidos, e que me deram, então, essa oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que eu havia preparado, nesses dois anos e oito meses, podendo, então, materializar isso nesses 30 dias. Agradeço toda a acolhida, todo o apoio, todo o carinho do presidente dessa casa, Mauro de Nadal, do vice-presidente, Nilson Berlanda, pelo acolhimento, pelas palavras que foram me dadas, sempre de incentivo, aconselhamento. Ao doutor Leonardo, e toda a sua equipe, incluindo também a Cleo, toda a sua equipe, foi a primeira pessoa a qual eu tive contato aqui quando cheguei, no dia 21, quando eu tomei posse. Então, toda toda acolhida, toda receptividade, então, eu agradeço de coração. a Casa Militar, então, todos os policiais que fazem a guarda aqui dessa casa. Coronel Ricardo, pessoa que eu conheço já faz um bom tempo, que eu tive a oportunidade de visitá-lo quando comandante do batalhão na Chapecó, então, tenho o meu carinho, meu reconhecimento. a Sargento Santina e a ela também, a toda a sua equipe, pela acolhida, pela receptividade, pelo carinho, é uma pessoa sempre muito atenciosa, pessoas que vieram me visitar aqui no gabinete, externaram a forma que ela tem de recepcionar, o carinho que ela tem, então, passa essa energia muito boa, isso, várias pessoas, quando chegavam para mim no gabinete, falavam, então, dessa atenção que a Sargento Santina dá para todos que chegam ali. Os colegas de plenário, com os quais tive a oportunidade de dividir ali o espaço, deputado Jair Mioto, deputado Sérgio Mota, também, que a gente pôde conversar durante as votações, sempre está trocando ideia, então, agradeço também de coração. A bancada do PSL, pelo apoio que me deram em alguns pontos, algumas situações, moções, enfim, que foram apresentadas e por terem vindo em minha defesa, agradeço. Realmente, é assim, a gente está dentro de um parlamento, nem tudo que a gente quer vai ser aprovado, é assim mesmo. Aqui, a maioria vai decidir e essa pluralidade, então, de representantes do povo que vai dizer o que é melhor para o Estado de Santa Catarina. agradeço também por todo o aconselhamento, pela atenção do líder do governo, José Milton Schaeffer, pelas palavras, pelo determinado dos assuntos que a gente apresentar, de dizer, ó, é assim, faz desse jeito, não é aconselhado fazer assim, então, isso é importante, a gente ouvir os que mais têm experiência, catarinense. Hoje, mais do que nunca, eu vejo a importância dessa casa para a democracia catarinense. O quanto é importante, nós temos aqui bons parlamentares, pessoas comprometidas com o bem da sociedade, independente de partido, independente de bandeira, mas o interesse da sociedade, o interesse dos catarinenses está em primeiro lugar. mais do que nunca, eu sempre soube da importância, mas mais do que nunca, hoje, estando aqui nesse parlamento, eu vejo a importância e isso me motiva a continuar lutando, a continuar buscando essa representatividade dos catarinenses para que eu possa estar aqui num futuro breve, representando, então, por um mandato, realmente, com direitos e deveres, poder ser cobrado por todo o apoio, por toda a representatividade. Agradeço, agradeço todos os catarinenses de 231 municípios que confiaram lá em 2018 no Sargento Floriano, pelo apoio, pela confiança e só tenho a agradecer a Deus e a todos que me apoiaram. Obrigado. Um minuto, uma parte. deputado Floriano, quero lhe cumprimentar pela sua desenvoltura nesse curto espaço de tempo, trazendo aquilo que todos nós sabíamos. Fez um período aqui que trouxe valores, agregou novas ideias ao parlamento, participou e contribuiu com o debate dessa casa, mostrando que V. Exª tem preparo, tem conhecimento, mais do que isso, tem vontade de fazer as coisas. Como líder do governo, quero lhe agradecer a sua participação, lhe cumprimentar pela sua performance, dizer que V. Exª agregou ao parlamento, marcou, apesar do pouco período, a sua passagem aqui com diversos debates e torcemos para que em breve V. Exª possa estar de volta, ainda neste mandato ou ir também no próximo. E os sonhos, os projetos, a gente corre atrás. E a política é, sem dúvida nenhuma, o melhor caminho que nós temos para melhorar Santa Catarina, para melhorar o Brasil e para melhorar a vida das pessoas. E eu vejo na sua pessoa essa determinação, essa vontade e quero lhe cumprimentar por isso, desejar que o senhor continue nesta caminhada, buscando o espaço, acho que a região norte precisa do seu trabalho também aqui na Assembleia Legislativa e no que depender de nós, estamos sempre à sua disposição. Que Deus lhe acompanhe. Eu também gostaria de um espaço e já lhe concedo mais dois minutos para finalizar, dada a importância do que o amigo está falando. Também tive a honra e o prazer de fazer o ato de posse com o presidente naquele momento. Também aprendi a admirar Vossa Excelência pelo trabalho, pela seriedade. Conversamos aqui um pouquinho antes da sessão onde, deputado Milton Floriano me dizia que o sonho dele é estar voltando para essa casa como deputado estadual, que ele gostou muito de trabalhar aqui, que gostaria de permanecer. Mas, claro, que tem essa questão da ordem com o deputado Mousseline, mas parabéns pelo seu trabalho e eu tenho certeza que, se depender de você, no próximo mandato você estará aqui como deputado. Então, em meu nome, em nome do presidente Mauro de Nadal, em nome de todos os deputados, a gente agradece a experiência que você nos traz aqui para dentro do parlamento e pelo trabalho que você fez durante esses 30 dias que Vossa Excelência permaneceu aqui. Parabéns. Então, quem tem a agradecer sou eu, de coração. Agradeço também toda a equipe da TVAO, a todos que fazem o registro, que divulgam os trabalhos que aqui são feitos para a sociedade catarinense. Todo esse material das nossas falas, o uso aqui na tribuna, tudo isso é material que eu tenho arquivado, guardado ali para divulgar nas minhas redes sociais e poder mostrar então o quão importante foi a minha passagem por aqui para mim e para as pessoas que eu represento. Então, encerro realmente agradecendo essa casa aqui por todo o apoio, por toda a acolhida. Obrigado. Muito obrigado, deputado Floriano. Não havendo novos deputados inscritos, passaremos então o horário destinal dos partidos políticos. O primeiro partido é o Partido dos Trabalhadores com seis minutos. Próximo bloco, Bloco MDB, Partido Novo por 15 minutos. PSL por sete minutos e 30 segundos. Partido Liberal por sete minutos e 30 segundos. Bloco PDT, PSDB, Republicanos por sete minutos e 30 minutos. PP, PSB. Aí sim temos o deputado Silvio Drevick, Vossa Excelência terá sete minutos e 30 segundos, deputado. Obrigado, senhor presidente desta sessão, deputado Nilson Berlanda, senhores deputados, senhoras deputadas, senhoras deputados. Não posso deixar de antecipar a minha fala referente ao dia de amanhã, que é o dia do professor, da professora. Quando falo professor, entenda-se tanto o professor quanto a professora. Ouvi também as palavras do deputado Vicente a respeito da nossa educação. quero já de antemão me congratular, reconhecer e parabenizar todos os professores de Santa Catarina e do Brasil, mas em especial do nosso Estado, sejam eles professores municipais, estaduais, da rede estadual de ensino, do ensino fundamental, do ensino da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, de graduação, de pós-graduação, a todos os professores, o nosso muitíssimo obrigado, parabéns por adotarem essa profissão que é mais uma, mais do que uma profissão, é uma doação para transferir conhecimento e dar oportunidade para as pessoas. Se não tivermos educação, não temos saúde. Se não tivermos saúde, não temos trabalho. e esse conhecimento que os professores nos dão todos os dias, que nos deram, cito o meu próprio exemplo, que estudei até a quarta série primária, até os 11 anos de idade, porque já iniciei com oito anos, interrompi por dez anos, recomecei aproximadamente com os 20 anos, fazendo lá a quinta série, naquela época ainda era o ginasial e depois ensino médio, estudando à noite, trabalhando e fazendo graduação, pós-graduação, enfim, a oportunidade que eu tive, tanto profissional na empresa que trabalhava e mesmo na vida e mesmo na vida pública, surgiu muito em função da dedicação, da minha dedicação, obviamente, mas, graças aos professores que me deram, me transferiram esse conhecimento. é através do conhecimento que nós podemos fazer a diferença, é através do conhecimento que nós podemos ter mais oportunidades, é através do conhecimento que os professores nos passam todos os dias a nossos alunos, repito, sejam eles da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, do superior, é com esse conhecimento que nós vamos abrindo as janelas, depois as portas, para a oportunidade de trabalho. E também temos que reconhecer que a nossa própria sociedade, ela é muito injusta no quesito distribuição da renda. se observarmos dia a dia, podemos perceber claramente que há um percentual pequeno com muitos recursos e um grande percentual de pessoas com poucos recursos, seja com poder aquisitivo baixo. E um dos instrumentos para melhorar, para minimizar essa grande diferença é o conhecimento. É o conhecimento que vai permitir a nossa evolução, diminuindo essa grande distância. E, mais uma vez, quem pode fazer a diferença é o nosso professor. Professor que se dedica, que assume com responsabilidade, com compromisso, que vai à sala de aula para transmitir conhecimento, não para fazer apologia, mas sim para dar sua aula com responsabilidade. Esses professores fazem a diferença na nossa nossa vida assim. É todos os dias, além da sala de aula, tem que preparar, planejar a sua aula. Simplesmente, não é só chegar na sala de aula que o professor está se dedicando. Muitas vezes, ou sempre, vai estar preparando essas aulas para poder transferir esse conhecimento aos nossos alunos, repito, sem rir, de qualquer fase do estudo. Não podíamos deixar, nesse dia, deputado Nilson Berlanda, de reconhecer essa classe que nem sempre é reconhecida, nem sempre é valorizada o quanto merece. Mas, certamente, que nós aqui na Assembleia Legislativa temos feito nosso esforço, nosso empenho, aos poucos, temos evoluído, mas precisamos evoluir muito mais em todos os sentidos, tanto no que diz respeito à valorização financeira, mas também a valorização do conhecimento para o próprio professor. A oportunidade de ele estar se qualificando permanentemente, isso faz uma diferença grande, principalmente nos dias de hoje, com esse avanço tecnológico, com esse avanço da informação, o quanto é difícil, muitas vezes, para um professor conduzir os alunos numa própria sala de aula, em função até dos avanços tecnológicos, ou o uso dos instrumentos tecnológicos, sejam eles através de celulares ou não. Tudo isso altera os procedimentos para o professor que necessariamente se obrigam a se atualizar para não ficar fora do cenário, para não ficar fora da própria competitividade que o mundo de hoje exige. Então, nosso reconhecimento, mais uma vez, parabéns a todos os professores de Santa Catarina do Brasil. Nosso muito obrigado e um forte abraço a todos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Silvio Drevick. Eu também, ouvindo sua fala aqui, lembrei da minha primeira professora no primário, lá em Nova Itaberaba, dona Jurema Maroco, não está mais entre nós, mas em seu nome, em nome da dona Jurema, quero cumprimentar e parabenizar todos os professores catarinenses. Muito obrigado e parabéns pela sua fala. Próximo bloco, bloco PSD, PSC por seis minutos. Não havendo mais partidos políticos, esta presidência passará a fazer a ordem do dia e teremos algumas votações na redação final. Votação. Votação e redação final do projeto de lei IPL nº 173.0 2021, deputado Vonney Weber. Inclui a vindima de altitude dos municípios que compõem a área geográfica da indicação da procedência de vinhos de altitude no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina. Em votação. Aprovado. Votação e redação final do projeto de lei nº 255.0 2021, deputada Paulinha. altera o anexo segundo da lei nº 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas e festividades alusivas ao âmbito do Estado de Santa Catarina para instituir a semana do combate à prevenção ao vitíligo. Em votação. Aprovado. Votação e redação final do projeto de lei nº PL 1, PL 496.4 2019, deputada Paulinha. Dispõe sobre associação de municípios do Estado de Santa Catarina previstas nos artigos 114, inciso 30 da Constituição Estadual. Em votação. Aprovado. Passaríamos agora a pedidos de informação. Pedido de informação 653, deputado João Amin. Solicitamos ao secretário do Estado da Casa Civil informações acerca da necessidade de regulamentação da lei estadual nº 18.215. Em discussão. Em votação. aprovado. pedido de informação 655, deputado Neudir Sareta. Solicitamos ao secretário do Estado da Infraestrutura de Santa Catarina informações acerca das obras de recuperação da SC 283, trecho entre Chapecó e Concórdia. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação 656, deputado João Amin. Solicitamos ao secretário do Estado da Saúde informações acerca da possibilidade de inserção de um banco de leite no hospital estadual localizado no município de Chapecó. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção. Nº 880, deputado doutor Vicente Caropreso, cumprimentando a PAE de Rio do Sul pelos 55 anos de fundação. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção. Nº 881, deputado Márcio Machado, cumprimentando o cabo Edemar Luiz da Silva, policial militar do Estado, pelos relevantes serviços prestados ao canil setorial de Xenxeré. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção. nº 886, deputado Ricardo Alba, cumprimentando o diretor-presidente da Unimed, Brusque, pelos 25 anos de fundação da referida entidade. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção. Moção 887, deputado Fabinho da Luz, cumprimentando o presidente do Conselho Estadual das populações afrodescendentes em Santa Catarina, pela passagem dos 20 anos de criação da referida entidade. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção 888, deputado Ricardo Alba, apelando ao governo do Estado que seja firmado o novo convênio com o DENIT, no valor de 200 milhões, objetivando a revitalização da rodovia 470, do trecho do Alto Vale. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção número 889, deputada Marlene Fenger, apelando ao prefeito de Araquari que sejam adotadas medidas administrativas, objetivando uma solução definitiva para as 217 famílias da comunidade Jardim das Oliveiras, que devem desocupar a área pertencente à União. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moção número 890, deputado João Amin, cumprimentando o procurador-geral da Justiça, Fernanda Silva Comim, por sua eleição como liderança exponencial no Ministério Público, no Prêmio de Inovação do Judiciário, exponencial por iniciativas inovadoras implementadas pelo Ministério Público catarinense. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moção 891, deputado Márcio Machado, apelando ao superintendente regional do DENITO do Estado de Santa Catarina pela construção de uma rótula na BR-116, em frente ao Hospital Planalto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moção número 892, deputada Paulinha, cumprimentando o Sindicato dos Trabalhadores, a indústria de energia elétrica de Florianópolis e região, pela passagem dos 60 anos de sua fundação. Em discussão. não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Requerimentos. Requerimentos 1796, deputado Jair Mioto, solicitando ao comandante-geral do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina informações acerca do regulamento técnico adotado para impressão, inspeção e o período de validade dos extintores de incêndio instalados em Santa Catarina. Em votação. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Requerimento 1797, deputado Bruno Souza, solicitando ao comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina informações acerca do tempo de atendimento de diversas ocorrências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Requerimento 1820, deputado Neudi Sareta, solicitando ao diretor do Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina informações acerca das obras de recuperação da ECC 283. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Requerimento 1822, deputado Bruno Souza, solicitando ao reitor da Universidade Federal de Santa Catarina informações acerca do custo do colégio, aplicação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1787, 1795, 1798 a 1819 e 1821. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações de 2090, 2091 e 2093 a 2106. Presidente, questão de ordem? Pois não, deputado Deputado Minuto? Pois não. Presidente, eu estava com problema no som, não consegui falar no horário do partido, mas é rápido, apenas quero parabenizar o deputado Floriano pelo tempo que esteve conosco na Assembleia e teve uma participação muito importante, projetos importantes, requerimentos, moções, falas, discursos importantes, parabenizar pelo trabalho dignificante que fez em prol do povo de Santa Catarina e muito prazer estar ao seu lado aí na bancada também, podemos ter algumas conversas muito produtivas, parabenizar, com certeza deixou a sua marca no parlamento catarinense. Deputado Floriano, parabéns, Deus abençoe. Era isso, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Minuto. Pergunto se tem mais algum deputado que gostaria de se pronunciar. Deputado Sareta, tudo tranquilo. Não havendo novos oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra, solene, amanhã às 19h, no município de Cuiapurã, em homenagem aos 60 anos da rede feminina do combate ao câncer. Está encerrada a sessão. o amor de Deus. Porque, o amor, o amor, o amor, o amor. Obrigado.